Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário, quero hoje voltar a falar de Carl Gustav Jung. Eu quero falar sobre religião e sentido, ou o sentido que é construído a partir da religião, ou a despeito da religião. Então vamos lá, vamos começar lembrando que Carl Gustav Jung foi um psiquiatra suíço, contemporâneo de Freud, que depois rompeu com Freud, viveu entre 1875 e 1961 e foi o fundador da psicologia analítica. Hoje eu quero então abordar o capítulo 2 do livro Resposta a Jó, um livro de psicologia da religião, e que é publicado aqui no Brasil, traduzido pela editora Vozes. Então vamos começar citando, claro, Jung. O problema do livro de Jó aponta em duas direções, o excesso de confiança de Jó na justiça divina e a arbitrariedade de Deus que brinca com uma de suas criaturas sem nenhuma justificativa, a não ser uma aposta que faz com Satã. Então vamos lembrar, para quem não tem familiaridade com esse livro, um livro de Jó que faz parte do cânon do Antigo Testamento Cristão, ou é parte do cânon judaico, um texto originalmente em hebraico, talvez tenha sido escrito entre o século IV, mais provavelmente no século III ou antes de Cristo, e é um momento em que Jó começa a ter a sua vida devastada, um homem próspero, com muitas propriedades, com uma família grande, bonita. Isso tudo começa a definhar, o Jó começa a adoecer, seus familiares morrem, toda a sua riqueza é totalmente destituída, e aí começa a catástrofe. E aí, mas por que isso aconteceu? Isso tudo, esse conjunto de catástrofes que afetam o Jó, são decorrentes de uma aposta que Deus fez com Satã. Então é sobre isso que o Jung está falando aqui. Existe um excesso, o livro narra que Jó tem um excesso de confiança em Deus, mas Deus aqui está brincando literalmente com Jó. E ele diz assim, efetivamente, o ser só tem validade na medida em que alguém tome consciência de sua existência. Por isso o Criador necessitou da consciência humana, embora levado por sua inconsciência, preferisse impedir que ele se tornasse inconsciente. Ele está tratando, claro, do personagem Deus, tal como ele é representado aqui no livro de Jó, dizendo que esse ser, o ser divino, é chamado à consciência por Jó. Me parece que a gente costuma sempre fazer o raciocínio inverso. Deus é a consciência absoluta, nós somos inconscientes e somos chamados à consciência por Deus. O que o Jung está dizendo aqui é que esse livro narra exatamente o contrário. Deus se apresenta inconsciente daquilo que está fazendo e ele é interpelado por Jó e a partir da interpelação que Jó faz em relação a ele é que ele vem à consciência. E eis que agora o fiel servo Jó deve ser submetido sem motivo e sem finalidade a uma dura prova moral, embora Javê esteja convencido da sua fidelidade e paciência, e esteja, além disso, conforme dá a entender, absolutamente seguro a este respeito, graças à sua onisciência, no caso de vir a consultá-la. Quer dizer, Jó é totalmente afetado por uma aposta que Deus faz com Satã, que no caso, de acordo com a narrativa de Jung, ainda é um ser que está integrado à divindade. Vamos lembrar que existe uma corte celestial e Satã, nesse momento, não é um poder ainda, não é um poder autônomo em relação a Deus. Ele diz, ó, eu estou afim de lascar a vida do Jó. Ele vai pedir autorização para Deus para poder fazer isso. Quando você chega lá, três ou quatro séculos depois do Novo Testamento, essa figura Satã que se transforma no Novo Testamento na figura do diabo, né, ou diabolos, ele tem um procedimento completamente diferente. Ele já atua como um ser autônomo, né? Ele vai, então, e atua tentando o próprio Filho de Deus, sem pedir autorização para ninguém. Aqui não, aqui ele está dentro do domínio moral, dentro do consenso divino, e a menos que Deus permita, ele não pode atuar sobre Jó. Jó é imediatamente privado de seus rebanhos, seus servos, seus filhos e filhas, né, que são golpeados pela morte. Ele mesmo é atacado pela enfermidade que o leva à beira do túmulo, né? E a gente ainda pega e diz que Jó não pode reclamar, mas imagina que você começa, né? Você perde a sua fortuna, perde os seus familiares, você perde a sua saúde, e isso tudo, sabidamente, foi ocasionado em função de uma aposta entre Deus e Satã. Como é que você se sentiria, né? Muito mal, é óbvio, né? Para aumentar o tormento de Jó, seus amigos lhe infringem torturas morais, né? Os amigos, ao invés de ajudarem, consolarem, eles começam a dizer que Jó é culpado, é por isso que esse monte de desgraça começa a aparecer, né? Ou seja, se há o mal, esse mal corresponde a alguma falta que a pessoa cometeu. E o livro de Jó, ele vai na direção exatamente contra ele. Ele está dizendo, olha, o mal é uma coisa tão arbitrária, tão sem sentido, que mesmo pessoas boas como Jó, que não merecem o mal, ainda assim são alvo do mal, né? Alguns estudiosos do livro de Jó, estudiosas do livro de Jó, dizem que o grande tema do livro de Jó é a teologia da retribuição. É uma contestação da teologia da retribuição, né? Que seria uma ancestral da teologia da prosperidade contemporânea, que diz que aquilo que você recebe corresponde exatamente àquilo que você merece. O livro de Jó diz que dão, né? Que o mal é arbitrário, né? E que ele necessariamente não é correspondente àquilo que um ser humano faz, né? E ele diz, o Jung, quais são os discursos destituídos de inteligência? Provavelmente, Javé não está se referindo aos discursos dos amigos, mas censurando Jó. Em que consiste, porém, a culpa deste último? Qual é a culpa de Jó? O único ponto que ele poderia censurar é o otimismo com que julga saber, julga poder apelar para a justiça divina, né? E ele apela e essa justiça demora para vir, né? Aliás, a própria injustiça da qual foi Jó alvo, ela é oriunda de uma aposta que Deus fez com o Satã, né? Lembremos disso. Então ele diz, por fim, Jó é desafiado como se ele próprio fosse um Deus, mas na metafísica de outrora não havia um segundo Deus, um outro, a não ser Satã, que foi, é que possui o ouvido de Javé e é capaz de influenciá-lo, né? Então, quando eu falo que esse texto, esse capítulo fala sobre religião e sentido, eu estou me referindo a isso, né? Ao fato de que o sofrimento já é, por si só, doloroso. O sofrimento sem sentido, ele é muito mais doloroso. E o que Jó, o livro de Jó, problematiza é exatamente isso, né? A necessidade de um sentido para que o sofrimento possa ser experimentado de uma forma um pouco menos dolorosa, né? E me parece que o que o Jung está dizendo é a religião é capaz de construir esse sentido, né? É capaz de simbolizar, é capaz de cercar esse ser humano de símbolos que vão construir sentido para ele, né? E no caso aqui, de forma um tanto quanto irônica, até contra o próprio ser divino, é necessário explicar esse sentido em confronto com a própria divindade, né? Quer dizer, o sofrimento de Jó tem um sentido. Qual é? Uma aposta sem sentido feita entre Deus e Satã. E nesse caso aqui, é o próprio Jó que chama Deus à consciência para que ele mesmo reflita na falta de sentido da sua própria ação, né? E a partir disso, então, há uma reversão de todo o quadro de decadência, de carência no qual o Jó estava submetido, né? Bom, é isso. A gente vai ter que continuar explorando outros capítulos desse livro, que é um livro tão importante. É um livro de psicologia da religião, não um livro de teologia. E é um livro bastante importante no meu modo de ver. Eu espero que você continue comigo nos próximos vídeos sobre esse livro de Carl Gustav Jung. Um abraço e até o próximo vídeo.